Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a Fausto City, a cidade que não para. Bem-vindos a mais um episódio do City Skylines, galera, e olha a nossa Toy Stark ali, calma aí, não dá pra vocês verem. Olha a nossa Toy Stark ali que da hora que ficou, cara. Cara, esse negócio de colocar conteúdo personalizado no jogo é muito da hora, cara. Tem muita coisa pra se colocar, infelizmente eu não botei mais nada ainda, eu não tive muito tempo pra ir atrás disso aí. Mas vocês deram algumas sugestões que talvez eu vou analisar mais tarde. O que vocês falaram muito pra mim é que um dos problemas do nosso trânsito é porque a gente não dá acesso o suficiente pras pessoas e isso é uma verdade. Isso é uma verdade porque, por exemplo, pra pessoa sair desse bairro aqui, pra cá, ela basicamente tem essa opção só. Só essa opção. Então seria uma boa a gente colocar uma, digamos assim, uma estrada que ligue aqui, aqui, até aqui. Simples assim. Então provavelmente isso daqui já vai dar uma boa diminuída no trânsito. E se eu fizer a mesma coisa aqui, talvez dá uma melhora também. Espaço usado, caramba que tá usado. O que que é isso aqui? Ah, escola fundamental. Tá, realmente tá usado. Então vamos botar aqui. Beleza. Vamos ver se dá uma leve melhorada no tráfego aqui. Bom, aqui ninguém tá usando, né? E aqui alguém tá usando, aqui tá usando. Aqui a galera passou a usar também. Ah, eu já dei uma leve melhorada aqui nessa bagaça. Aqui ninguém tá usando. Ah, agora usaram. Bom mesmo. Seus filhos da mãe, eu não boto uma necessidade pra vocês não usar, seu desgraçado. Eu vou botar aqui também, cara. Que aqui pode ser uma boa a gente colocar. Tá, vamos botar uma aqui assim e uma aqui assim. Pronto. Se bem que aqui tá muito perto, né? Bom, pronto. Agora a falsosíria virou a cidade dos acessos, cara. Literalmente. Pô, tem essas pra caraca aqui. Se bem que esse lugar aqui que eu escolhi foi meio ruim, cara. Porque para aqui. Deixa eu tirar daqui e eu vou fazer o contrário. Vou tirar e botar aqui assim, ó. Assim. Acesso assim. Acho que assim vai ser um pouco melhor. Porque tava muito na boca aqui. Os caras vão se dividir ainda pela estrada em si, né? Aí, ó. Aqui tá melhor. Ah, meu querido. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Finalmente. Aqui tem bastante acesso, né? Pelo menos essa área aqui. É, tem relativo. Relativo. Tudo bem. Isso daqui não tem como a gente fazer alguma coisa. Muito bom. Acho que o problema maior de tráfego é aqui, cara. Aqui nesse lugar desgraçado. Aqui, ó. Aqui. Esse daqui é o problema maior, galera. Por que que esse daqui é o problema maior? Não sei. Na real eu sei. É porque a galera pra entrar aqui. Imagina o seguinte. Pra entrar aqui. A galera tem que vir até aqui. Vim pra cá. E vim pra cá. Sendo que aqui. Nós temos a nossa central de churrasqueiras. Ou seja, tem muito caminhão de lixo vindo pra cá. E, cara. Esse daqui eu acho que é o problema do rolê aqui. Vou botar uma estradinha ligando aqui, ó. Pronto. Talvez melhore alguma coisa. Eu não sei ainda. Ao certo. Mas vamos torcer pra que sim. O problema maior é que aqui, cara. Tem trânsito. Por causa dos caminhões de lixo. E caminhões normais. E isso é meio complicado. Isso é meio complicado. Não sei muito bem se tem como a gente conseguir resolver essa parada aqui nesse episódio. Porque acho que um jeito fácil de resolver isso aqui seria comprando esse terreno daqui, né. Mas eu não quero comprar terreno agora pra não ficar afobado e expandir. É, cara. Cara, vocês são uns retardados mentais, né, também. Vocês só podem ter problema. Se vai, é porque vocês querem entrar na churrasqueira. Entendi. Pronto. Eu acho. Só acho. Que deu uma leve melhorada. Mas eu só continuo achando. Mas só achando mesmo. Porque eu não sei na real. Agora, precisamos dar uma melhorada aqui também, cara. Aqui também. Porque aqui o negócio tá ficando zica. Olha isso. Na boa mesmo. Aqui nós temos um grande problema, cara. Aqui é um problema um pouco maior. Deixa eu ver como é que a gente vai lidar com essa bagaça aqui. Vamos começar criando uma avenida pra cá, sim? Bom, pra começo de conversa, a zica aqui é que tá uma avenida ao invés de tá uma estrada. Então eu vou botar uma estrada aqui pra parar... Pra esse povo criar vergonha na cara e funcionar o negócio direito. Aqui também eu vou botar uma estrada, porque, né, estrada é vida. Não tem... Semáforo é o que a gente precisa. Não precisamos de semáforo nessa cidade. Agora, aqui já deu uma melhorada no fluxo, pelo que eu tô vendo. Por causa disso aí que a gente fez. De ter botado duas estradas aqui. Então, talvez já dê uma leve melhorada. Só que, vou colocar mais uma estrada ligando aqui. Esses dois assim. Bom, o trânsito tá fluindo um pouco melhor aqui. Só que o problema continua ainda, cara. O problema ainda continua. Vou fazer um esquema aqui, ó. Vou botar uma entrada pra cá. Assim. Aí, ó. Não é que melhorou? Não é que melhorou a vida do povo aqui dessa cidade maravilhosa? Tem uns babaca aqui que eles dão uma escortada de vez em quando por motivo nenhum, né? Ah, os caras passam pro negócio no meio e dane-se, né? Ué, caraca, velho. Eu não tinha visto isso aqui. Nossa, cara. Não tinha reparado essa bagaça aqui, não. Por que que isso aqui tá assim? Caraca, bagulho mó aleatório, velho. Tipo. Mó negócio fino, assim. Do nada, né, velho. Mas tudo bem. Acho que é por isso que eles faziam esse negócio de cortar um na frente do outro, assim. Caraca, ó o trânsito. Gente, eu vou ensinar uma coisa pra vocês de trânsito. Tem três faixas. Vocês podem usar qualquer uma das três. Vocês não precisam ficar na meia. Caraca, vocês são imbecis, velho. Opa, acho que tá faltando água nessa bagaça aqui. Vamos já botar novas tubulações de água aqui. Pra nego não ficar reclamando. E o problema tá no tratamento de esgoto também. Já vamos botar mais um tratamento de esgoto aqui. O ruim é arrumar um espaço aqui, né? Mas tudo bem. Botamos todo o tratamento de esgoto já nessa cidade aqui. O negócio tá cheio. Vou botar aqui. E aqui. Galera, acabei de aprender uma coisa interessante, mano. Quando você tá fazendo uma estrada. E tem que ser uma estrada. E você faz meio que um acesso com ela. Você não precisa fazer um acesso desse jeito aqui, ó. Via de acesso de autoestrada. Não, você pode fazer uma autoestrada normal também. Que não vai criar semáforo nenhum. Tá? Só pra caso alguém não saiba. Eu não sabia. Então, sei lá. É um erro que pode ser meio comum, eu acho. Ou às vezes não. Sei lá. Então, assim eu acho que dá uma melhorada já no trânsito dessa parada, né? Inclusive, isso aqui é uma estrada. É, eu pensei que talvez a vida deles fosse melhorar um pouquinho. Acabou que não. Acabou que continua a mesma desgraça. O que a gente faz com isso aqui, cara? O que a gente faz? Tá, é o seguinte. A gente vai botar um acesso daqui pra cá. Pra cá. É lógico que eu posso usar isso aqui. Eu sou o prefeito dessa cidade. Eu posso usar o que eu quiser aqui. Pronto. Pronto. Agora vocês usam, né? Seus desgraçados. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe. Algumas empresas tiveram suas empresas demolidas aqui. Mas acho que não tem problema nenhum. Aqui vai ser uma única também. Pronto. Quero ver dar problema agora pra vocês. Qual que é o seu problema aqui, ó? Valor terreno baixo. Não tem problema. A gente conserta isso aqui. Caraca, a gente precisa botar valor terreno em todo esse negócio também, né? Bom, a gente tá com um milhão. Caraca, eu não tinha percebido, velho. Nossa senhora, genial. Ó, calma aí. Vou botar esse parque aqui que eu baixei aqui. Vou botar parque aqui. Vamos. Bota parque. Bota esse parque aqui agora também, ó. Pra dar uma pareada. Bota esse parque aqui, ó. Assim. Aê, ó. Que delícia de parque. Aí bota parque aqui. Bota mais parque aqui também, ó. Cadê parque? Cadê o parque? A galera me disse uma coisa muito boa, mano. Uma dica muito, muito boa. Que é o seguinte. Se a gente vir aqui e botar esse lugar aqui como... Cadê? Residências de alta tecnologia. Isso daqui vai crescer mais rápido, mano. Olha só. Tipo, pequeno aumento no valor de terrenos e manutenção, construção residencial aumenta um pouco, né? Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Planejamento do espaço industrial. O que que é isso aqui? Dobra a quantidade de mercadorias produzidas na indústria e manutenção. Nem ferrando que eu vou. Pô, eu já tô com problema de trânsito com um negócio em tamanho normal, velho. Imagina se eu ferrasse um pouco mais a situação. Caraca, ó o tanto, velho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Caraca. Crescendo muito rápido, velho. Olha isso aqui. Maluco. Isso aqui brotou uma banhata aqui na nossa cidade do nada, velho. Caraca, que prédio lindo, mano. Olha isso aqui. Nível máximo. Nível 5. Residência Mackenzie. Caraca, velho. Que lindo que ficou isso aqui. Na boa mesmo. Muito lindo, velho. Pô, isso aqui me fez pensar. Vou botar aqui também. Vou botar aqui, ó. Mesmo que seja residência pequena. Hum, esse bairro aqui tá sem nome ainda. Ah, não. Esse aqui é a praça é nossa. Antes ele era um bagulho só, né? Mas depois ele deu uma elevada de nível. Pronto. Aqui, ó. Praça é nossa. Virou tudo isso aqui. Agora aqui nesse distrito, ó. A gente vem. Calma aí. Eu quero selecionar. Caraca. Eu criei outro distrito dentro do distrito. É um inception de distrito. Pronto. Praça é nossa. Cadê? Política. Aqui. Agora a gente vai botar a residência de alta tecnologia. Vai, fiote. Começa a crescer aqui. Isso. Cresce pra caraca. Cresce. Ai, que delícia ouvir esse solzinho, velho. Nossa senhora. Calma aí. Vocês tem parque pra caramba? Ah, vocês não tem parque pra caramba. Não se preocupem. Eu vou botar parque pra caraca pra vocês também. Aí vocês vão crescer como vocês nunca cresceram antes. Vou botar um parque aqui, ó. Não, esse parque aqui, ó. Caraca. Olha o tanto de dinheiro que a gente tá ganhando. Quase 20 mil, velho. Só porque a gente fez essa pequena mudança no nosso negócio. Calma aí. Agora fica curioso. Cadê? Putz. Eu não sei se eu devo. Eu não sei se eu devo. Como é que tá o congestionamento aqui, ó? Aqui tá problema de bombeiro, né? Mas eu quero saber do congestionamento. Como é que tá o congestionamento aqui? Carros. Tá grande. O congestionamento tá grande. Tá. Vamos parar pra analisar isso aqui. Qual que é o problema aqui? Aqui é mão única, beleza? Aqui é mão dupla. Não, senhor. Quero mão única. Bom, deu uma leve melhorada. Agora tá na hora. Deu testar essa parada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Planejamento do espaço industrial. Meu Deus. Eu tô com medo do trânsito que isso aqui vai gerar. Mas eu tô curioso ao mesmo tempo, velho. Eu não vou conseguir não fazer isso aqui. Tá levando alguma coisa pra alguém? Não? Tá caindo a nossa grana, na real. Ao invés de subir. Cancela! Abortar a missão! Abortar a missão! Aborta essa bagaça! Pronto, voltar a subir. Ok. Tá, acho que não era tão boa assim quanto a gente pensou. Galera, olha só, mano. Tem paciente aqui que tá ficando doente. Não sei o porquê. Sendo que tem um hospital aqui. Mas, como a gente tá com muita grana, me bateu uma vontade gigante de colocar esse hospital gigantão aqui, velho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou botar essa bagaça aqui sem dó nem piedade de ser feliz. Vamos ver o que que isso aqui vai causar de felicidade pro nosso povo. Olha aí, velho. O nego já começou a reformar aqui as coisas. Olha que hospital bonito, velho. Que ficou aqui. E eu não sei porquê aqui também não tá como avenida. Vamos botar avenida aqui. Agora, mano, não tem como não falar. Pô, esse é o melhor prefeito do mundo, né? Cara, eu queria dar uma olhada. Que outras construções excepcionais será que a gente tem? A gente tem isso aqui. Isso daqui é o quê? Torre de transporte. A torre de transporte é uma construção elevada criada especialmente para empresas de transporte público. Requisito para a construção de elevador espacial. Você quer fazer alguma coisa? Tá, temos aqui. Escritários Colossal Order. A cena da Colossal Order. Muito bem. Se cedido que fatura melhor. Requisito para a construção de colisor de Hadrons. Caraca. Tem um monte de requisito, cara. Casa de ópera. Pessoas de todas as partes vêm disputar de belas músicas da casa. Requisito para a construção de elevador espacial. Aí aqui é o quê? Centro de exposições. Feiras, conferências e visitas perto ou longe. Isso daqui é a torre do Alto Júrius. A torre do Alto Júrius é realmente alta. Muitas empresas gostam de ter escritórios. Não é por causa da vista. Requisito para a construção de centro médico. Isso aqui parece ser interessante. Isso aqui, o quê que é? Centro de Ciências. Requisito para a construção de usina de fusão nuclear. É isso aqui mesmo. Pô. Isso aqui. Calma aí. Como é que eu boto isso aqui? Putz, o negócio é gigante, velho. Caraca. O dia que eu vou botar isso aqui, na real. Isso aqui tem espaço? Isso aqui tem espaço. Caramba, isso aqui é muito alto, velho. Isso daqui. O quê que é? Centro de Ciências. Tá. Vou botar isso aqui agora. Nossa, que da hora, velho. Meu Deus do céu. Olha o tamanho disso aqui. Cara, que da hora, maluco. Putz, galera. Ah, não tem problema. Eu vou colocar isso aqui agora porque, pô, fusão nuclear. Como assim a gente não pode ter fusão nuclear na nossa cidade? Agora sim. Agora sim, maluco. Vai brincando com a nossa cidade. Vamos ter fusão nuclear, moleque. Calma aí que eu vou botar até mais residência aqui, ó. Pronto. Residência. Beleza. E aqui eu vou botar residência também. E residência também. E bom, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje de City Skylines. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, deu uma mudada muito grande aqui no centro, velho. E continua mudando. Toda hora os negócios estão elevando de nível. E, cara, isso daqui tá muito legal. Muito legal mesmo. A nossa cidade tá evoluindo bastante. A gente resolveu bastante o problema do trânsito aqui na cidade. O problema maior ainda aqui, ó. Nessa área industrial. Mas, mesmo aqui, cara. Já não tem tanto trânsito assim. Tipo, você não vê os carros mais parados. Você vê eles andando. Bastante carro andando? Bastante. Mas você vê eles andando, sabe? Então, já tem sido uma coisa realmente boa. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, seu favorito. Mano, tem cidade de todos os gozos aqui, ó. Tem a parte residencial normalzinha. Tem a parte comercial aqui. Tem a parte de residência de alta densidade aqui. Cara, essa cidade tá ficando muito show mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, seu favorito. Desculpa aí por estar demorando pra trazer o City Skylines. É que eu tô com semana de provas. Eu tô tentando trazer um vídeo por dia. E tá difícil pra mim. Enfim. Se você gostou, deixa o like, comentário, favorito, sugestões, críticas e outro tipo de coisa. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio do How Game Plays. E tchau! E tchau!